e convidar para vir aqui a Santiago Agio, eletrônico especializado em redes de dados e computadores em áreas científicas e acadêmicas, que vai apresentar o tópico que estará fazendo o DNS neste momento. Santiago, com a palavra. Obrigado pela apresentação. Boa tarde. Vamos tratar aqui sobre o DNS e a nossa pergunta na apresentação o que estará fazendo o DNS agora neste momento. De fato, quase todos implementamos servidores próprios, mas muitas vezes não sabemos o que está ocorrendo. A gente usa eles habitualmente, sabemos que resolvem, que respondem, mas não sabemos realmente o que é que acontece dentro desse DNS. O objetivo da minha apresentação é incentivá-los, por um lado, a que possam implementar seus próprios DNS, seus próprios servidores recursivos e autoritativos, e também tentar implementar esta forma de monitoramento do DNS, com a qual podemos obter diferentes métricas em tempo real. que tipos de DNS temos? Em geral, são recursivos ou autoritativos. Quais são os recursivos? Em geral, os pequenos provedores ou médios começam a operar com os DNS que todos conhecemos, que são públicos. Então, nas redes, usam essas redes para seus clientes. Isso que começa com uma fase inicial para ser implementado mais tarde, acaba não sendo feito nunca e acabam usando permanentemente os DNS públicos pelos quais oferecem serviços aos seus clientes. Por um lado, essa é uma terceirização do serviço e a gente perde o controle do que nossos clientes estão fazendo, porque todas as consultas irão para os DNS recursivos. Também temos menor capacidade de monitoramento, bem como de visualizar o tráfego que às vezes precisamos para resolver um problema. Além disso, essas consultas, se tivermos servidores de e-mail, aumentam muito mais. Por quê? Porque se eu tiver um servidor de e-mail e quisermos implementar um sistema anti-spam, vamos ter um sistema, por exemplo, como é o D-Mark, que precisa fazer uma resolução para o mecanismo SPF, outra resolução para o mecanismo Bekin, outra resolução se temos um serviço de blacklist, isso é de listas negras, de P que queremos filtrar. Outra resolução vai precisar para o DNS inverso, no caso de PV6. Então, para cada e-mail que entra, precisamos talvez fazer cinco consultas ou recursivo. aqui temos quatro DNS públicos recursivos, tem muitos mais, estes são os mais comuns. O que é que eles nos oferecem? Esses servidores públicos recursivos mais conhecidos. Por um lado, a robustez. Eles estão implementados por empresas líderes, referentes à internet. e o que fazem é que é difícil, se a gente fizer uma consulta, que essa consulta venha a falhar ou não seja respondida. Por outro lado, tem uma vantagem que é fácil de se lembrar. Pelo menos em IPv4, é muito fácil lembrar de cor, assim, quero usar um DNS para fazer uma consulta ao público, esses IPs são todos fáceis de lembrar. Nem tanto em IPv6, mas sim em IPv4. E, além disso, para nós que operamos redes, é útil, porque podemos consultar nossas zonas quando fazemos mudanças e fazemos essas consultas a esses servidores, que, por sua vez, vão responder como se fosse uma consulta externa à nossa rede. E, com isso, garantimos que nossas zonas estejam bem configuradas. No caso dos autoritativos, vocês também conhecem, são usados principalmente para as nossas próprias zonas que queremos administrar nos nossos domínios ou os domínios que a gente tenha. E também são exigências dos RIRs quando eles delegam IPs para que possamos responder em inverso nas consultas a esses endereços IP. as zonas próprias são diretas e cada uma tem registros especiais associados. Isso vocês já sabem. Além disso, muitos já implementam o DNCC, assinam suas zonas e isso gera cadeia de segurança para a resolução de normas, então garante mais um nível de segurança. Isso também é contratado fora e muitos que não têm servidores recursivos também não têm servidores autoritativos. Se a gente quiser implementar uma infraestrutura própria, o que é que precisamos? Vamos precisar de dois servidores recursivos, dois servidores autoritativos. esses servidores, os recursivos, estarão disponíveis para os blocos de endereços IP e quatro e seis de nossos clientes e o que tentaremos fazer ali é não deixá-los abertos e que somente sejam consultados de nossos endereços IP, ou seja, de nossos usuários. E por outro lado, precisamos de mais um servidor para implementar o DNSS-SEC, que é o servidor que fica oculto, que é o que assina as zonas e transfere. Este seria o esquema, mais ou menos. Este é o esquema mais comum, de fato. E aqui podemos visualizar o DNSS, que é o master, funciona como master, que assina a zona. Os dois servidores autoritativos que são visualizados na internet são servidores secundários do DNSS, que é o master oculto. Por outro lado, temos os recursivos, que são os que usam nossos usuários, habilitados unicamente para nossas redes. Bom, até aqui falamos sobre a estrutura básica. Vamos ver agora como podemos medir. ter várias formas de fazer a mensuração. Em geral, podemos fazer com a interface do DNSS, podemos capturar tráfego, salvá-los em ativos de backup, e isso é mais usado em investigação do que em tempo real. Podemos ser um exportador de IP fixe, e podemos também ter um sistema conhecido com isso que forma o Elasticsearch, Kibana e Logsash, e com isso podemos analisar os logs e também podemos usar o que é muito bom, que é o Domainmon, que é um projeto Atlas, o Hype, que é para zonas autoritativas, ele vai levando o registro e a gente pode visualizar online, é muito bom. Qual foi a implementação que fizemos? Aproveitamos a estatística já oferecida pelos servidores, tanto o Bind, como vamos ver agora o BOM, que são os servidores que têm estatísticas que estão disponíveis, mas talvez não olhamos ou não sabemos como chegar a acessar esses dados. O que é preciso é habilitar o canal de estatísticas do Bind e depois usamos um software denominado Prometheus, que está disponível na internet, tudo isso é de código aberto, portanto, podem implementá-lo e tem um exportador que vem para Bind e para outros servidores DNS e também instalamos um coletor que vai reunir, centralizar todas as estatísticas para depois fazer os gráficos. O Prometheus tem um graficador, mas nós usamos um que é um pouco mais dinâmico, o nome dele é Grafana e possibilita visualizar como se fosse uma métrica a estatística do DNS. Como funciona isso? O Bind exporta os dados de estatística em uma porta, disponibiliza e o Prometheus, o exportador, pega os dados e disponibiliza em uma outra porta para que alguém faça a extração. Quem vai extrair as informações como um pool é o coletor. O coletor, por sua vez, que está em uma outra máquina, ele disponibiliza localmente na porta, neste caso 9090, para que Grafana pegue e finalmente nós possamos visualizá-lo. Em geral, Grafana acessa na porta 3000. O Bind na versão 91625, que tem poucos meses, acho que agora já tem a 917, tem muitas informações. Todas essas informações estão divididas em seções e cada seção são dados que talvez são interessantes para nós ou não, dependendo do servidor que tivermos e o que queremos graficar. Em geral, podemos visualizar se a gente jogar um backup a essa porta, vamos obter essas informações em formato XML ou também em formato JSON. Aqui, por exemplo, tem o que é a saída e a gente filtrou por uma dessas seções a estatística da zona e o que podemos visualizar é que temos informações das notificações que foram consultadas, as transferências de zona que são os AXFR e mais informações disponíveis. Tudo isto neste esquema, toda essa informação, vou poder visualizá-la finalmente no Grafana. Como é que a gente visualiza? Ele apresenta assim, essa informação tem um dashboard que a gente pode fazer o download da internet e podemos ver como está funcionando o nosso DNS. Vemos o tempo que está funcionando na CPU e temos informações de quando foi reiniciado, quando foi reconfigurado. Aqui é coincidente porque foi a mesma. Depois temos dados típicos do sistema e do demônio, quantos arquivos ele tem aberto, quanta memória está consumida. consumindo. Depois podemos visualizar os diferentes registros consultados. Essas são consultas de entrada e por aqui temos o SEI que já não é mais usado e também está no dashboard. Podemos ver, visualizar também todos os tipos de consultas que podem ser feitas. Vamos fazendo um gráfico e obtemos as métricas em função do tempo. Às vezes visualizamos números e é difícil entendê-los, mas com o gráfico fica mais fácil. Este é um caso de um dos servidores recursivos que acreditava-se que tinha validação de DNSSEC, estava fazendo consulta, mas quando a gente visualizava o gráfico a validação não mostrava nada. Então, a gente foi verificar na configuração e de fato não estava habilitado, portanto, a gente habilitou, reiniciou e aí começou a dar as consultas que temos de DNSSEC. Finalmente, este aqui é um resolver que muitas vezes nos perguntamos o que acontece se a gente reiniciar um servidor DNS, perdemos as informações, o que tem no caixa. Bom, efetivamente, desculpem, aqui podemos visualizar que os dados que tínhamos se perdem nesse momento e na hora de reiniciar volta a guardar, a salvar as informações no caixa para que estejam disponíveis para outras consultas para o mesmo registro. O Unbound é outro recursivo outro resolver que podemos usar. É muito bom porque é muito leve e tem muito boa performance. Além disso, a configuração é bastante amigável, é simples, tem vários utilitários e o que é mais importante é que também suporta estatísticas como o BIND, oferece informações que podemos obter e depois graficar e tem um assunto que é importante também temos que levar em conta os que operamos sistemas próprios de resolução de DNS que são as novas opções existentes para fazer consultas. Entre elas temos DNS over TLS ou DNS over HTTPS e também temos DNS over Quick e tem mais algumas que estão sendo estudadas e eu acho que nisso ainda temos muito trabalho a ser feito porque seria muito bom começar a implementar esses servidores e ver como podemos obter informações como funcionam por enquanto só tem proxies que possibilitam fazer consultas deste tipo também os servidores públicos que a gente visualizou há pouco tem facilidades para fazer consultas e resolver sobre estes protocolos o Unbound também tem uma série de formas de monitoramento podem usar o Cacti o Monin também temos dois exportadores que podemos usar nós usamos o de baixo mas os dois funcionam e podem também fazer o download de um dashboard para visualizá-lo aqui vocês têm um exemplo de como obtemos as informações este é um query type e a gente pode usar o comando próprio e assim obtemos os tipos de registros que foram consultados a DRMX de forma similar ao que faz o Bind a única coisa que muda é o formato do painel do dashboard podemos ver quantas consultas tivemos quantas por segundo faz um histograma do tipo de resposta isso aqui é interessante porque a quantidade de hits isso é das informações de consultas que achou em oposição as que teve que procurar lá fora sempre falamos que o unbound a gente roda como servidor recursivo e as informações que a gente visualizou ou acabou de visualizar temos também os registros os tipos de consultas os tipos de erros os erros se a gente tiver muitos erros é bom também dar uma olhada um caso típico de ataque que a gente vê com frequência é que a consulta vem para o nosso domínio mas o nome que está na frente é um nome que não está bem formado tem os caracteres errados então todas essas consultas vão falhar então isso que começa a aumentar por exemplo as falhas que podemos visualizar em alguns desses gráficos bom para concluir é ideal que possamos ter nossa própria infraestrutura de dns sejam autoritativos e recursivos portanto não vamos terceirizar esse serviço ninguém vai levar nossa informação embora que vai ser resolvida por terceiros a outra opção é também saber o que eles fazem porque em geral a gente olha a largura de banda porque a largura de banda é importante porque é importante para a equação econômica do provedor mas muitas vezes em outros serviços acontecem com o e-mail se a gente tem páginas hospedadas e oferece serviços de hosting se a gente olhar as estatísticas de consultas que temos nos servidores HTTPS é uma forma bastante simples e interessante de visualizar as métricas de como evoluem nossos servidores de nome depois dessa métrica a gente implementou com Prometeus e Grafana que são duas ferramentas interessantes que possibilitam desenvolvimento Prometeus a linguagem é toda gola linguagem go é muito interessante pode ser feito os desenvolvimentos e o intuito desta implementação é ter um complemento dos que vocês já possam ter em seus locais e ter alguma coisa complementar que possibilite visualizar uma métrica alguma coisa de forma rápida então essas seriam as minhas conclusões Obrigado Santiago excelente a sua apresentação adorei não sei se na sala tem alguma pergunta para o Santiago aqui vem alguém por um microfone por favor se apresente ao seu recorrer do telecom e treinamentos muito obrigado por sua apresentação excelente há muitos anos que eu não uso bind para servidor recursivo nos últimos tempos tenho usado unbound e eu gostaria de saber se você tem algum dado de comparação de bind e unbound como servidores recursivos na mesma implementação no mesmo cenário no mesmo hardware quantidade de clientes qual tem uma melhor performance de acordo com sua experiência se é que você teve experiência desse tipo muito obrigado obrigado pela pergunta de fato nós temos unbound só em servidores de e-mail esse MTP o servidor SMTP ou que é um MX a gente não usa na rede mas pelo que a gente conseguiu perceber tentamos verificar o tempo de resposta parece mais rápido mas o bind também é confiável tem sido amplamente usado continua a ser amplamente usado qualquer um dos dois tem mais eu acho que tem canote e tem outros que podem ser também usados testados vocês podem experimentar a parte de HTTP DNS over HTTPS seria talvez interessante ver como funciona no unbound porque o bind ainda não implementou isso o bind só implementa sobre TLS obrigado eu tenho uma pergunta online agora que estamos totalmente híbridos uma pergunta de Alejandro Cruz ele fala boa tarde excelente apresentação sou Alejandro Cruz da União do México estou interessado em implementar esta ferramenta há manuais para a instalação e a configuração ele não fala qual ferramenta mas imagino que é todo o que você apresenta se você for vai ter todos os links na minha apresentação desculpa deixei na conclusão por causa do tempo mas nos exportadores está toda a informação de como implementar essa parte que é muito pessoal e depois no que é o Prometeus tem muitas informações no site no site do Prometeus e com muito pouco esforço que vocês conseguem que ele funcione excelente Santiago muito obrigado Santiago agora ofereço a palavra a Sandra para